Oi galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal NAVE. Muito bem, esse aqui é o último vídeo enrolação que vai ter antes do summon propriamente dito. Agora eu vou dizer para vocês em todos os detalhes como é que eu vou fazer esse summon, esse gatch aí de Death Barrier Returns que está muito próximo e está bem perto. Antes disso, uma rápida consideração para os novos personagens que vão vir para o Japão. Dessa vez eu me enganei, eu acho que aquele que lá me enganou todo mundo pensando que poderia ser Bounties ou Quinces ou alguma coisa do tipo. Se trata nada mais da menos do que três de espadas. Dois que nós já temos como personagens e um novo. Dois que nós já temos são o Green Joe e o Noitra e o Yami é o novo. Aí na esquina tem o cachorro lá do Yami lá como personagem de Medal Exchange, tipo de coisa. Bem, eu não consideraria assim uma Bowie dessa, sei lá, alguma coisa do tipo, colocarem Green Joe e Noitra como personagem de novo, já que já existem eles. Mas pelo que eu pude perceber, eles deram uma melhorada nesses personagens e eu realmente espero que eles tenham feito eles muito melhores para estarem colocando eles de novo e para estarem fazendo tanto mistério nas habilidades dele que eles não mostraram até agora. Tipo as skills que eles vão para atacar, esse tipo de coisa. Porque eles já revelaram que nas skills que a gente desbloqueia, o Noitra tem Flow, que significa normal ataque com mais hits. O Green Joe tem Frenzy, que é Strong Attack, que dá mais hits. E o Yami, ele tem Poise, que significa que enquanto ele toma ataque, ele fica lá, ele fica lá tomando dano e tipo, não leva, não para de dar ataque quando ele leva golpe e nem é jogado para trás alguns centímetros quando ele toma golpe. Essa é uma técnica que o Zarakken Pache tem e o Yami vai ter também. Pelo que eu tô vendo agora, significa que eles vão ser bem interessantes pelas skills aí que eles têm agora e o pessoal que curte esses três aí devem estar gostando muito dessa novidade. Bem, particularmente eu não tô assim numa expectativa muito alta para esses personagens não e os gachas de Maio, pelo visto, vão ser na média para mim. Eu não vou ficar na expectativa que eu tô, parece que tá vindo agora... daqui a dois dias. Muito bem, então agora eu vou dizer como é que eu vou fazer nesse gacho aí, o que que é que eu vou fazer e o que que eu vou seguir à risca. Muito bem, eu tava pensando antes em fazer em dois dias, caso eu não consiga um risco e dar no domingo. Bem, mas eu tô pensando se vai valer realmente a pena gastar 4 mil OBS nesse gacho aí e não deixar um pouco guardado para aquelas futuras, porque eu passei um mês inteiro para juntar essa quantidade de OBS aí que vocês estão vendo. Foram 3 mil OBS que eu consegui nesse mês inteiro para esse gacha. Aí eu tô pensando se eu vou realmente gastar todos esses OBS aí ou não. Eu já falo para vocês que eu tava planejando fazer isso em dois dias, caso eu não conseguisse iniciar no primeiro, eu ia fazer um tudo ou nada no último, mas agora eu tô realmente pensando se isso... se eu vou fazer assim mesmo ou não. De qualquer forma, isso é planejamento para depois. O que eu vou fazer efetivamente no domingo é o seguinte, eu vou fazer 6 multis, eu vou gastar 1.500 OBS. Isso é o que eu tô planejando, gastar efetivamente no domingo. E é isso, o limite máximo de OBS que eu estou planejando gastar nesse domingo é o limite máximo que eu vou gastar se o Wish ainda não vier. Vai ser 1.500 mesmo, não vai ser nem mais, vai ser nem menos. Esse vai ser o limite assim de OBS que eu vou gastar nesse gacha no domingo. Então depois eu decido se eu vou gastar no outro dia, caso eu não consiga o Wish ainda no domingo. Mas é o seguinte, 1.500 OBS até o Wish ainda vier. Se o Wish ainda não vier, depois eu decido. Se o Wish ainda vier logo de cara, então eu devo gastar 750 para ver se eu consigo o Wish ou o Ginjo. Muito bem, meu planejamento de hobby, meu planejamento para esse gacha ser mais ou menos esse. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Agora eu não sei. Eu acho que ainda tinha mais alguma coisa para eu falar, mas... Eu acho que eu esqueci, mas no geral vai ser isso mesmo. Eu estava esperando, estou esperando o mês inteiro para fazer esse vídeo aí. E realmente eu medi muitos esforços para conseguir esse eixo daí. O meu OBS que vocês estão vendo aí são... A quantidade de OBS que eu vou levar vai ser mais ou menos essa mesmo. Eu devo conseguir uns 4.300 OBS até lá, ou mais ou menos. Mas eu vou realmente gastar 1.500, não vai passar desse limite. Então qualquer hobby a mais que eu conseguir durante esses 2 dias que faltam, não vai fazer muita diferença alguma para o Sumo. Então essas são realmente as informações detalhadas que eu quero dar para vocês. E eu estou dando essas informações para vocês justamente porque eu não vou querer dar essas informações no vídeo. Eu vou querer fazer tudo muito rápido. Eu vou querer entrar no jogo, vou querer fazer o Sumo. Eu vou querer colocar apenas uns textos rápidos falando... Ah, e vamos fazer o Sumo. Vocês já sabem o que é essa oportunidade que eu quero. Eu já expliquei tudo no vídeo anterior. Então vamos logo para o Sumo. Vamos logo esquentar a loja, esse tipo de coisa. E vamos ver o que vai acontecer. Porque nesse vídeo eu realmente não vou querer perder tempo. Eu não vou querer explicar nada. Por isso que eu quero deixar tudo aqui explicado de antemão para vocês neste vídeo aqui. Então nós ficamos combinados assim. 1500 OBS no domingo, caso o UISDA não venha. Se o UISDA aparecer logo de cara, vão ser 750. Aí eu vou jogando até o UISDA aparecer, até 1500, se ele não vier. Aí depois eu penso se eu vou realmente jogar num outro dia ou não. Aí eu vou decidir essa parada aí. Por que é que eu vou decidir essa parada? Porque depois desse Sumo, eu estou pretendendo fazer um vídeo especial que eu vou dar mais detalhes para vocês no futuro. Aí vai depender muito de como é que esse vídeo vai funcionar para esse vídeo de Sumo funcionar. Para eu dar todos os detalhes para vocês como é que esse vídeo especial vai funcionar. E eu também estou guardando o meu... Meu Ticket 5 Estrelas que eu tinha nesses Challenge Odds aí que... Eu estou no Advanced. Agora só falta eu vencer 15 Brave Souls Battles. Eu já fiz todas as batalhas de hoje. Eu não consegui vencer todas. Estão faltando só duas. Eu consigo essa manhã sem problema nenhum. Aí eu pego aquele Editing Brush lá para dar re-roll numa... 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 O... Numa... Tá chegando a hora... Tá chegando a hora... Numa... Aí... Faz fortes emoções agora. Vão acontecer... Bem... Eu não estou nervoso. Agora não vou sofrer de antemão, né. Vou deixar para ficar nervoso mesmo. Só quando eu estiver fazendo lá no cima, que eu vou ficar nervoso como nunca, já estou até vendo como é que eu vou ficar rapaz, ai ai ai, vamos nessa, vamos lá que eu vou conseguir esse insta, vamos lá que eu vou conseguir ele, eu não fiquei julgando, eu não fiquei aqui juntando o Obi com o In, um mês como um doido, para agora eu não concluir a missão. Muito bem gente, então como eu já disse, vai ser o último vídeo de enrolação de Bleach, então eu vejo vocês no domingo lá com os sumos e até breve.